E aí, bonitão? Você queima? Eu sou gamer? Tá perguntando, você queima, mano. Seu queimo? É. Queimo, claro. Ah, pode crer. Mostra a bunda aí, mano. Que história é essa de mostrar a minha bunda? Mostra a bunda pra nós, mostra a bunda pra nós. Mostra a bunda pra nós, tá achando que é assim, fácil? Você não vai nem me seduzir? Tem cabelo ou é liso? Então, eu me depilo porque eu vou pra praia surfar, né? Então, tem que ir fazer a depilação. Então, é escorrego de pica. Oi? É escorrego de pica, então. Como assim, escorrego de pica? Não é liso. É, lisinho, pra você. Pra você, tá ligado? Pra você, meu neném. Ô, Juliana, que tu quer de mim? Hum, chupando um pirulito. Cê me dá. Não. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se eu fosse um seriado, você me assistiria todinho? Me chama de Netflix? Sei lá. Qual o seu nome? Você é e-boy? What? E-boy? Não tem e-girl? Girl? E-girl, sei lá. Tem o e-boy também, pô. Entendeu? Dá uma mordidinha na boca pra mim, assim. Vai. Gostou. O cara com a superprodução aqui, mano. Como assim, superprodução? Eu conheço você, viado. Conhece eu da onde? Do YouTube. Do YouTube? Quem que sou eu? É, mano. Eu conheci do YouTube. Quem que sou eu, então? Sei que, nossa. Como que eu sou? Nossa, desde... Fiquei rosa. Gostei de você, hein? Você é ruivo? É, não. Sou loiro. Imagina a gente tendo filhinho ruivo. Mas sabe que gostei de você, hein? Gostou de mim? Com certeza. Me chama de Netflix e venha assistir meu seriado completo. Adorei. Sabe qual seria o primeiro episódio? Qual? Você na cama. E o segundo, sabe qual que seria? Qual? Você inventa. O terceiro é Eu Te Guio. O quarto é a gente num final feliz. Eita. Seria gostar, né? Tô inspirado hoje. Então, tô com tesão mesmo. Quarentena tá foda, né? Quatro meses. Complicado, complicado. Na verdade, eu já tô sem fazer nada há oito meses, desde quando eu terminei meu namoro, né? Oito não, né? Nove meses. É, eu também tô há quatro meses sem namorar. Mas tu, você é passivo ou ativo? Sou ativo. Ah, então a gente ia ter uma briga de espada, né? Já brincou de Star Wars? E essa é a primeira vez. Nunca brincou? Tipo, tudo assim, batendo. Pô, é divertido demais. É que eu gosto de fazer essas maluquices, sabe? É bom. E aí, qual que é teu nome? Davi, o seu. O meu pode me chamar de Nick. Nick? Já pensou esse cenário todo? Você gosta de que cor? Vermelha? Eu gosto de preto, mas... Uma cor assim, pra gente apimentar a nossa relação. Vermelho, assim, né? Vermelho. Vai falar que não fica mais, tipo... Tô querendo. Com certeza, fica. Você é da onde? Mato Grosso e você. Oi? Mato Grosso e você. Ah, você é tão longe. Nossa, eu dou em janeiro. É, muito. Muito mesmo. Fiquei triste. Então, até uma próxima vez. Beijinho. Legal. Bate uma pensão em mim, hein? Concerto. Tchau. Não, velho. Não, mano. Não, mano. Não, cara. Não, velho. Eu não fico disso, velho. Meu Deus do céu, mano. Meu Deus do céu, velho. O que eu tô fazendo na minha vida, senhor? Também não tem. E aí, parceiro, beleza? Beleza só seria se você estivesse na minha cama. Porra, meu filho, velho. Meu Deus do céu, velho. Gostou, não? Bora. Me chama de... Valeu. Que brisa aí. Tá fumando o quê? Mas com qual essência? Chocolate. Chocolate? Chocolate. Só que eu sou diabética. Que merda, hein? Tchau, tchau. Era você o cara que ficava me ligando o tempo inteiro? Que graça, velho. É você o tempo inteiro? Não acredito, mano. Não acredito, velho. Não acredito com toda a sinceridade do planeta. Eu tô falando com o famoso, velho. Olá. Olá, que tal, manito? Olá, que tal, manito? Que passas? Que estás fazendo aqui, manito? Que estás fazendo aqui? Eu estou em uma punheta. Punheta? Ampuleta. Uma manito. Sim, sim. Juno não tem uma... Juno não tem uma manita para poder fazer comigo, sim? Blue Yet. Meu Blue Yet? Que Blue Yet? Blue Yet aí. Eu falei, não. Então, agora eu irei interrogar você. Olá, tudo bem? Com quantos anos você perdeu a sua virgindade? Com o virgindade. Com o virgindade. Pode passar. Não fala com o virgindade. Beleza. Não vou passar. Então, porque eu não tô pedindo. Então, não passa. Não, não vou passar. Você é muito zoeiro, velho. Você quer ir lá assistir no meu canal lá na Twitch, que eu tô ao vivo agora, é? É, também tô ao vivo. 600 pessoas na minha live. Aonde? Na Nimo. Na Nimo? Ah, eu tô ao vivo na Twitch. Tô com 1.600 pessoas te olhando. Parabéns. Jogador do Flamengo ladrão. Ladrão por quê? Porque flamenguista é tudo rato, rapaz. Ih, errou. Meu irmão, vou falar um negócio pra você. Me chama de Netflix e venha assistir meu seriado. Não sei se você é cardiologista, mas adoraria que você cuidasse do meu coração. Você é aquele cara? O amor da minha vida? Só se você quiser que apareça. Não, eu quero ser famoso, cara. Quer? A vida do que tem a câmera, ela tem pró aí. Não, eu... Meu sonho é ser famoso, cara. Meu sonho é ter cada vez que eu viver. É sério? Não, é sério. É sério mesmo, cara. Meu sonho é ter um bigode desse aí também, velho. Tu faz mesmo? Como é que é teu canal aí, velho? Eu vou seguir lá. E aí, garotas? Tudo bem? Eu sou um E.T.zinho. Que pica. É play insano. É play insano. Vai lá. Play insano. É. Oi, gente. Tudo bem? É loucura, cara. Play insano normal. É. Valeu, valeu. Mano, é o tamanho do cabeção, gente. E aí? Tudo bem? Que isso, velho? E aí? Beleza? Que? Eu tenho deficiência na cabeça. Tudo bem? Eu tenho deficiência na cabeça. Oi? Oi? Como cê tá? Como cê tá? Não tô te ouvindo. Cê gostou do meu cabeção? Gostou do meu cabeção. Ah, estou te seduzindo. Tchau. Cê não fala nada, chata. Calma, merda! Quem é que é esse cara, tipo, tô moscando? Gostou do meu cabeção? Tô moscando, velho. Moscando quem, cara? Tô viajando, cê tá. Pode falar. E aí, cachorro? Como cê achou? O amor da sua vida. Tchau. Oi? Oi? Qual é o irmão? E aí? Qual é o irmão? Tem quantos irmãos? Tem 17 irmãos, certo, né? Tudo bem? Porque eu tô botando até o meu computador agora e tá achando que eu tô falando com ele, mas eu não sei o que é esse que tá falando. O quê? Sou eu, pô? Aqui, ó. Levantei a mão. Abri a mão. Fechei. Tem um cara segurando o telefone, né? Eu fui banido, mano! Eu fui banido, velho! Zoando o nome e eu tô até sendo banido, mano. Meu Deus do céu, velho. Não, cara! Esse, mano! Remover ban, 54 conto. Eu achei meio bosta! Hashtag triste. Só de raiva eu vou pra outro aplicativo. Uma hora depois... Olá! Oi, Patrick! Olá! O que você está fazendo? Meu nome... Oi? Você fala... Você está falando... Não, eu estou falando em inglês. Em inglês? Não é português? Aham. Oh, português. Eu não sei. Eu só sei. Como você está? Como você está? Estou bem. Aham. E tu? Aham. Aham. Ok? Konnichiwa. Aplicativo me extorquiu Eu não consigo mais pesquisar pessoas Eu tenho que comprar Não, não quero mais O meu dia foi uma merda Eu desisto da minha vida